Meu coração aqui estampa, faz barulho galera, esses times merecem Está lá, gol, o gineatro e o placar O jogo já recomeçou Não é isso E é o gol, infactivo para cá E lota bola de novo Este é o game Olha está, eu quero ouvir todo mundo E é o gol, infactivo E está lá, gol, 2x1 E é o gol, infactivo Viva o game dance E é o gol, infactivo O de bolaço Gol Eu vi isso mesmo Que bolaço Rola rolando de novo Que gol, incrível Isso aí é mágica Boa saída de bola É o gol 4x2 no placar Está valendo de novo 4x2 Faltam 60 segundos para acabar o primeiro tempo Beijo Beijo, caralho Beijo, caralho É o gol 4x3 E lota bola E lota bola E lota bola 2x3 Eltrain E'S Nichts ouve o gol E G razão 30 segundos para o primeiro tempo acabar E atitude É atraves Que afinidade! Gol! Linda jogada! E golaço! Dá muito! E temos bola bolando de novo. Outro gol! 6 a 4. O jogo já recomeçou. 10 segundos para o final do primeiro tempo. 5, 4, gol! Olha o placar apertando aí! Que primeiro tempo legal! Vamos bater palma! Quero mais barulho depois de bater palma! Está valendo de novo! Gol! Linda jogada! E golaço! Sabe muito! Uma nova saída de bola! E entrou! Gol! Estão vencendo agora! O jogo já recomeçou! Finalização travada! T상inta-bola! Terem que trale-o! Terem que trale-o! Sabeh! Sabeh! E recomeça o jogo! Desviar tem anos! Descobre o homem! Muito bem! Fechou a trave! Olha lá! Bola! Sacar curtinho agora! Bola rolando de novo! Caramba! Ah, bala na terra! Vai no gol! Goool!!! Está valendo de novo! E foi bom! Ela abriu o da caixinha! E temos bola bolando de novo. É menina! É menina! É gol! Gol! Tudo empatado! A nova saída de bola. Um minutinho só para o jogo acabar. Rodando a bola. Finalizado. Gol! O time na frente, no final. Agora a corrida é contra o relógio. Será que vai ter reação? Gol! 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 Está valendo de novo. Boa travada. Está ganhando o time. Gol! 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 Bonito! O time está ganhando. A inversão pelo fim. E temos bola bolando de novo. Gol! 10 segundos. 10 segundos. Entrou! Entrou! O jogo está acabando! Boa saída de bola! O jogo acabou! Hoje que eu saio de Munique, e claro que a gente vai fazer barulho pra eles! Eu quero...